Este encontro visa promover um debate interativo, baseado em estudos de casos que permitam aos participantes adquirir conhecimentos práticos sobre os surtos de doenças transmitidas por alimentos. Em Cabo Verde existe o abate clandestino, sobretudo na ilha de Santiago. Temos um matador da câmara, praticamente todos os conselhos do país têm matadores que fazem da gestão das câmaras municipais, mas ainda existe abate clandestino. Sendo um abate clandestino, a entidade que tem intervenção é a IGAI, porque a polícia tem uma intervenção mais policial e a ARFA apoia nas questões de avaliação de risco, mas é uma realidade ainda no nosso país. Já houve algumas campanhas da IGAI para combater essa prática em Cabo Verde. O abate dos animais de forma clandestino acareta riscos, uma vez que durante o ato liberta substâncias tóxicas que podem contaminar a carne. Outra questão que preocupa as autoridades nacionais tem a ver com a conservação dos produtos congelados. São vários. Agora, em Cabo Verde, nós podemos dizer que ainda há algum trabalho, uma necessidade de melhorar a questão dos produtos congelados. Vemos que em alguns estabelecimentos os produtos são congelados de forma errada ou são descongelados e congelados outra vez. A questão de boas práticas de gente é uma não-confirmidade que ainda constantamos em muitos estabelecimentos, tanto de venda retalho de alimentos, como restaurantes, indústria. Perante essas situações, a Agência de Regulação e Supervisão de Produtos Farmacêuticos e Alimentares tem realizado inspeções em todos os conselhos do país e ações de sensibilização junto dos consumidores. Portanto, nós incentivamos o consumidor a denunciar quando há situações. Concretamente, a sensibilização, a ARFA já tem vindo a fazer várias ações, desde a produção de um microprograma, que é Alimentos Seguros na Casa e na Escola, que é dirigido às crianças, explicar as boas práticas de higiene em casa, em relação à conservação e à preparação de alimentos, na compra de alimentos. O segundo workshop sobre desafios atuais da Avaliação de Riscos em Segurança Sanitária de Alimentos é promovido pela ARFA em parceria com a Autoridade de Segurança Alimentar e Econômica e o Instituto Federal de Avaliação de Riscos.